Quem precisa usar a BR-060 e 153 passou a pagar mais caro pelo pedágio. Os valores variam em cada trecho e também é diferente para cada tipo de veículo. No pedágio de Goianápolis, por exemplo, que fica entre Anápolis e Goiânia, o valor para carros de passeio passou de R$ 3,10 para R$ 3,90. Pode parecer pouco em termos de valor, mas representa um aumento de quase 26%, mais do que o dobro da inflação registrada nos últimos 12 meses. Em Alexânia, o mesmo motorista paga agora R$ 4,30. No entorno do Distrito Federal, R$ 5,30. Em Professor Jamil, R$ 5,70. E em Itumbiara, R$ 6,90. Para motos, o valor é menor, vai de R$ 1,95 em Goianápolis até R$ 13,45 em Itumbiara. Já os caminhões são cobrados por eixo. Os menores pagam R$ 7,80, enquanto os mais longos e pesados podem pagar até R$ 41,40 nas cidades em que o valor reajustado é maior. Este mestre de obras, que mora em Teresópolis, conta que precisa ir a Anápolis e voltar todos os dias. Às vezes, mais de uma vez. Gastava, em média, R$ 200,00 por mês. Agora, não vai desembolsar menos de R$ 250,00. Aí fica difícil, né? Porque a gente precisa de estar lá todo dia, né? Talvez até duas vezes no dia. Então, você faz a conta aí no fim do mês, o que vai pesar pra gente, né? Pesa muito. Os motoristas também reclamam da dificuldade de troco por causa do valor fracionado e dos engarrafamentos, cada vez mais comuns, principalmente nos horários de pico, já que boa parte dos guichês permanece fechada. Este serralheiro, que usa a BR-060 diariamente, é um dos que sofrem com o congestionamento e está indignado com o reajuste. Um cara igual eu, que vai em Anápolis até três vezes por dia, pra você ver qual a diferença que faz no final do mês. Então, é insuportável um aumento desse aí.